Reacildo e João Direitista Olá, sou o Reacildo, o seu querido apresentador de hoje. Estou muito feliz. Estou feliz porque vamos ter finalmente o Impetima. Oi, eu sou o João Direitista. O Impetima, o Impetima vai salvar a nossa nação verde amarela e vamos ser hexacampeões, hexacampeões, eu acredito na hexacampeonada. O professor Olavo falou que quando a Dilma caísse, o exército comunista que estava treinando na Amazônia ia tomar o Brasil. Estou beleza, porque agora vamos acabar com essa bagunça, está uma bagunça terrível, no país todo, essa molecada de periferia tomando as nossas escolas que a gente paga com imposto, paga com imposto. E o cara quer ter escola, quer ter escola. Absurdo, vamos pagar com isso, né? Vamos pagar. Vamos ficar burro lá todo mundo, porque como é que vai ser? Daqui a pouco eu vou ter que estudar com a minha empregada doméstica, na faculdade, na faculdade. É isso mesmo, se quer estudar, vai trabalhar primeiro. Vagabundo. Estou muito feliz, porque está voltando a monarquia no Brasil, porque eu sou pelo estado mínimo, sou pelo estado mínimo, sou pelo estado mínimo e pela monarquia, pela volta da monarquia para resolver os problemas. Na monarquia, esse pessoal não ficava aí que tem fome, esse pessoal da periferia, da favela, era tudo pendurado, cortado a cabeça fora. É isso aí, a volta do rei, a volta das coroas, reafindo. A ditadura matou pouco, matou pouco, lá dizia o Messias. Amém? Aleluia. Exatamente, o erro foi só tortural, reafindo. Estou muito feliz, estou aqui na Bíblia, aqui na minha Bíblia, minha Bíblia está, explica tudo sobre economia, sobre política, sobre sociologia, sobre ciências naturais, a Bíblia agora, aliás, bispo da Universal, beijo, beijo, em nome de Jesus, agora vai ser o bispo da Universal, o bispo vai estar lá, porque é o Brasil, é o Brasil. É, e um beijo para Adamares também, beijo. CBF, continua roubando a gente aí, CBF, é isso aí, quem derrubar a gente é o CBF, é o governo mínimo, eu sou pelo Estado mínimo e pela monarquia, sou, é o seu Nilson, é o seu Nilson, não vote, não vote em mim, não vote em mim, escolha os nossos deputados do Partido Cristão Nazista Nacional, amém? É isso aí, a culpa ainda é do PT, hein, não se esqueça, todos esses erros que vierem agora, a culpa ainda é do PT. Eu sou a favor, Luiz, de agora ensinar a teoria verdadeira nas escolas, sobre geologia, sobre a origem da vida, a origem da Terra, essa origem da Terra, que o mundo foi criado seis dias, a gente tem que falar a verdade, porque tem uma teoria aí, tem uma teoria mentirosa, teoria da evolução, teoria da explosão do universo, Big Bang, essas coisas todas, mentira, agora vai ter a teoria verdadeira, teoria da revolução, né, a revolução que começa em seis dias, seis dias Deus fez tudo, fez o homem, fez toda aquela coisa toda, e fez a mulher pra ficar quieta, pra ficar em casa, trabalhando pra nós, que a gente fica lá, sem cerveja, pedindo nosso futebol. É isso aí, a Damares vai colocar sua matéria na escola, junto com a matéria de Terra Plana, em geografia. Na monarquia eu poderia ter espaço, só eu, porque na monarquia eu seria o rei, eu seria o rei. É isso aí, tenho dito. Ah, tem um barulho de garamor, vai trabalhar, para fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer. Aqui na moleira de vocês, até a próxima, todos nós estamos juntos aí, é o fio de João Dizetista, só começa, 2019 apenas começou.